O especialista em cirurgia bariátrica, assunto importantíssimo na escola. É isso mesmo, Ana, é o doutor José Alfredo Sadowski, que está aqui com a gente, cirurgião do aparelho digestivo e presidente também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica no Paraná. Doutor, bom dia para o senhor, o senhor já pode... o senhor não, você que está em casa já pode ir mandando suas perguntas ali, é o 419-927-6130, mas a pergunta que não quer calar, doutor, a cirurgia bariátrica, ela não é para fins estéticos, é uma cirurgia que envolve muito mais coisa, né? Bom dia. Exatamente, bom dia Eduardo, bom dia Ana, bom dia telespectadores. Realmente, acho que essa é a primeira informação que a gente tem que deixar bem claro, né? Em nenhum momento a cirurgia bariátrica, ela fala de um procedimento estético, né? É um procedimento estritamente realizado para tratamento de saúde, acho que a gente vai ter bastante oportunidade para conversar agora um pouquinho da manhã sobre isso, mas é um procedimento para tratar saúde. Claro que tem a vantagem estética, a mudança da imagem corporal, mas o fundamento da cirurgia é realmente melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. E quando a gente fala em saúde, a gente dá para dar um pulinho ali em relação a esse universo da autoestima também, né? Que está relacionada diretamente, né doutor? Com certeza Ana, com certeza. Que nem eu falei, por mais que não é um procedimento estético, com certeza mexe muito com autoestima, mudanças psicológicas e isso tudo a gente prepara, a gente conversa muito com os pacientes para prepará-los para essas mudanças. E nós vamos falar muito sobre isso nessa edição ainda do RIC Notícias Dia. Você vai mandando a sua pergunta pelo WhatsApp, 41-991-276130, falando bem devagarzinho o número de telefone e também na nossa live aqui no youtube.com barra riquenoticias24h. Doutor José está aqui com a gente e continua. Até daqui a pouco. Agora porque o nosso doutor já está aqui preparado, posicionado para receber e responder as perguntas de vocês, né? Estúdio, está aqui no estúdio junto com a gente, então médico especialista em cirurgia bariátrica. É o doutor José Alfredo Sadowski, cirurgião do aparelho digestivo e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica aqui no Paraná. Não vamos nem perder muito tempo não, porque já tem pergunta aqui na nossa tela. O pessoal já está participando no 41-991-276130. É ali a Pimentinha. Ela está perguntando o seguinte. Bom dia a todos. Eu sou de sertaneja, lá no norte do estado. Tenho fibromialgia, pressão e glicose com picos e também tenho bronquite. Tenho 1,60m de altura e 112kg devido a dores. Preciso caminhar mais, preciso caminhar, mas o peso me incomoda muito. Tenho chance de fazer bariátrica, doutor? Veja, a cirurgia bariátrica está indicada para todos os pacientes que sofrem de graus mais severos de obesidade, que possuem um índice de massa corporal. Então, a gente calcula pegando o peso ali e dividindo pela altura ao quadrado. Eduardo, vamos calcular para a gente? Claro, claro. Enquanto o senhor vai responder, eu já faço. Divide 112 por 1,60, divide por 1,60 novamente. E para todas as pessoas que têm o IMC acima de 35 com doenças... 43. Essa tela espectadora em especial tem um índice de massa corporal de 43, que é associado com a pressão alta e tentativas prévias de tratamento sem sucesso, ela pode sim ser uma candidata à cirurgia bariátrica. Claro que para isso ela precisa ser avaliada por um médico, e ela tem chance, sim, de ser operada pelo SUS. O SUS tem essa possibilidade, né? O SUS faz cirurgia bariátrica no país todo, principalmente aqui no Paraná. O SUS é bastante forte em cirurgia bariátrica. Para isso, basta ela procurar uma unidade de saúde perto da casa dela e solicitar um encaminhamento para um serviço de cirurgia bariátrica, que ela vai ser avaliada, vai ser atendida. E não, Lia, geralmente não demora muito, não. Inclusive, a gente tem visto cada vez mais a realização de mutirões, né, doutor, dos hospitais para tentar diminuir a fila. Sim, no Paraná, especificamente, depende muito, é que a cirurgia é regionalizada, tem lugares que tem menos fila, tem lugares que tem mais fila, mas não costuma demorar muito, não. Vamos lá, para a próxima pergunta do nosso telespectador, mais uma pergunta aqui para você. Ana Cristina pergunta, né? Bom dia, meu nome é Ana, sou de Foz do Iguaçu, gostaria de saber quais os requisitos para poder fazer a cirurgia, então, doutor? Ótimo, vamos enfatizar novamente, a gente acabou já falando um pouquinho na pergunta anterior, mas a pergunta da Ana é muito bacana, então, hoje o paciente deve ter entre 16 e 18 anos, pelo menos, né, então a idade mínima, 18 anos, entre 16 e 18 a gente avalia individualmente, deve ter um índice de massa corporal acima de 35, associado a doenças como pressão alta, diabetes, apneia do sono, problemas articulares, tá, colesterol alto, tem mais uma série de doenças que a gente avalia também, ou um IMC acima de 40, independente de doença ou não, desde que tenha uma obesidade estável já há alguns anos e tenha tentado outros tratamentos e tenha falhado nesses tratamentos. Esse é o paciente que preenche os requisitos para ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Bacana, a gente vai dar, pedir para o doutor segurar aqui com a gente, né? Claro, está chegando muita pergunta, 41991276130, pode ir mandando, que a gente vai se selecionando, separando todas, né? Com certeza, a gente vai ficar aqui com o doutor para responder mais perguntas para você. Vamos voltar, então, com o doutor José Alfredo Sadowski aqui, porque tem mais perguntas chegando, perguntas já mandaram até pelo Instagram aqui do RIC Notícias 24H, pode participar, pode participar, que a gente tenta responder o máximo de perguntas nessa edição. Bom dia, tudo bem? Quem já fez a bariátrica e voltou a engordar, pode fazer a cirurgia novamente? É a Juliana... Ju, eu vou dizer que eu não sei falar seu sobrenome, mas é Jackson, eu acho. E essa pergunta é clássica, né, doutor? Essa pergunta é uma pergunta clássica, é um tema que cresce cada vez mais, tá? Na verdade, assim, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença crônica e que não tem cura, tá? Por isso que os tratamentos, por exemplo, com dieta, com exercício, muitas vezes vão falhar. Por isso que os tratamentos com medicamentos, com outras terapias, muitas vezes vão falhar. E com a cirurgia também não é diferente, tá? Então hoje, o que a gente sabe? Para os casos mais severos de obesidade, a cirurgia é realmente o melhor tratamento e o tratamento mais efetivo, tanto em curto quanto em longo prazo, tá? Porém, a gente vai ter uma porcentagem pequena de pacientes que vão reganhar peso mesmo com a cirurgia, assim como em qualquer tratamento, tá? Esse paciente que já fez cirurgia e eventualmente reganhou peso, importante frisar que é uma porcentagem bastante pequena de pacientes que voltam a reganhar peso, ele precisa voltar no seu médico e fazer uma reavaliação para tentar entender o que que fez com que ele reganhasse peso novamente. Então pode ser um fator nutricional, às vezes uma correção de um hábito nutricional, um aumento de atividade física, uma avaliação, por exemplo, de uma compulsão alimentar. E muitas vezes o tratamento não é uma nova cirurgia, mas sim corrigir aquele problema que levou ele a ganhar peso. Claro, caso se identifique um problema na cirurgia que realmente precisa ser reoperado ou, por exemplo, se descartou-se outras causas, existe sim hoje o que a gente chama de cirurgias revisionais, que são as cirurgias para pacientes que reganharam peso, não se achou nenhuma outra causa e ele pode, em algumas vezes, sim, ser reoperado e tentado mais uma vez um tratamento cirúrgico. Vamos deixar a próxima pergunta no ar, só aqui, enquanto a gente prepara para o doutor também participar conosco, já já respondendo essa. Aí, ó, Lilian Froese, doutor, fiz há cinco anos a bariátrica, tive reganho de peso, redução, não sei, de 18 quilos, e agora não consigo emagrecer. O que eu posso fazer para perder esse peso, doutor? Vou pedir para o senhor esperar um pouquinho, doutor. Sem spoiler, calma aí, calma aí. Vamos deixar. A gente vai repetir, então, para reforçar você que está em casa também. Lilian Froese, doutor, fiz há cinco anos a bariátrica, tive reganho de 18 quilos e agora não consigo emagrecer. O que eu posso fazer para perder esse peso? Esse é um exemplo clássico do que a gente havia comentado, né, Lilian? Eu não sei qual que era o peso inicial da Lilian antes da cirurgia, mas a gente avalia o quanto de percentual que são esses 18 quilos, tá? Geralmente, de 10 a 15% de reganho de peso após cinco anos é uma faixa de peso bastante aceitável para o tratamento, mas realmente volta no teu médico, faz uma reavaliação, tenta entender o que levou esse ganho de peso, corrige hábito dietético, tenta levar uma alimentação mais saudável, diminuir a ingesta de calorias, comer alimentos mais proteicos, aumenta um pouquinho a atividade física e procura ajuda, porque às vezes é mais fácil quando está com um pequeno reganho você já iniciar esse tratamento para não deixar ganhar mais peso e deixar a situação ficar mais complicada. Doutor, só uma pergunta que chega aqui pelo Instagram também. A Claudinha diz o seguinte, a cirurgia bariátrica, ela é indicada, eu não entendi direito a pergunta, mas a gente responde já dos dois jeitos. Ela é indicada na gestação, na verdade, ela está perguntando, eu acho que se é possível engravidar após a cirurgia bariátrica. Eduardo, essa pergunta é muito legal. Por que essa pergunta é muito legal? Hoje, a maioria dos pacientes que a gente trata, que a gente opera, são mulheres. As mulheres buscam muito mais o tratamento da obesidade do que o homem, tá? Então, considerando que o nosso maior público bariátrico hoje é feminino, o assunto gravidez e gestação, ele está sempre, é sempre muito procurado, tá? Só para os telespectadores saberem, a obesidade, ela está associada a índices de infertilidade. Então, a gente sabe que tratando a obesidade, como por exemplo, com a cirurgia bariátrica, a gente vai ter uma melhora da fertilidade da mulher, aumentando a chance com que essa mulher possa engravidar após o tratamento da obesidade. Então, depois. Depois da cirurgia bariátrica, tá? Então, a única coisa que a gente pede para o paciente é que ele espere de 12 a 18 meses após a cirurgia para daí engravidar. Uma gestação após 12, 18 meses da cirurgia bariátrica é uma gestação extremamente segura e não tem nenhum risco a mais, simplesmente, por ter feito a cirurgia bariátrica. Pode continuar mandando a sua pergunta, o doutor continua com a gente. Seguimos, então, com a presença do doutor, é isso, Naka? Isso, tem pergunta no telão. Podemos seguir, então, com a participação do doutor? Está respondendo, então, perguntas sobre cirurgias bariátricas. Doutor, o que a gente pode falar em relação à situação hoje que a gente tem no estado do Paraná, né? É algo que a gente vê a realização constante desses grandes mutirões, mas é algo que preocupa hoje do ponto de vista da saúde pública? Com certeza. A gente tem dados recentes do Vigitel, tá? E que ele mostra que a obesidade, não só no Paraná, mas como no Brasil todo, os índices de obesidade só aumentam, tá? Nós temos estudos já que falam que até metade da população vai estar com obesidade até 2035, tá? O que significa isso? De cada quatro pessoas, duas vão ter obesidade, tá? É muito importante a gente falar nisso, porque, às vezes, o que a gente vê? A pessoa tratando uma série de doenças, sendo que a principal causa daquilo tudo é a própria obesidade. Então, além de tratar a obesidade, a gente tem que focar muito também na prevenção da obesidade, tá? E, principalmente, começar esse trabalho já com as crianças, né? Prevenir, inclusive, a obesidade infantil. A gente sabe que uma criança que está acima do peso, ela tem uma chance muito maior de vir a se tornar um adulto acima do peso. Doutor, nós temos dois minutinhos ainda, duas perguntas ainda. A Sibeli pergunta aqui pra gente na internet. Em relação, a gente já vai pra Denilson, mas a Sibeli, ela tá perguntando sobre a importância do acompanhamento psicológico, doutor. Sibeli, é fundamental, tá? A gente sabe que a obesidade, uma das dificuldades de tratar a obesidade é justamente o fato dela ser multifatorial. Então, a gente tem causa genética, a gente tem causa psicológica, a gente tem causa alimentar. E, sendo a causa psicológica, geralmente, um fator bastante importante na gênese da obesidade, o preparo psicológico, tanto no tratamento clínico da obesidade, mas, principalmente, na cirurgia bariátrica, deve, sim, ser realizado. Hoje, todos os nossos pacientes que a gente faz cirurgia bariátrica, eles passam por uma avaliação psicológica, tanto antes da cirurgia, quanto um acompanhamento psicológico após a cirurgia também. É fundamental o acompanhamento psicológico. Seguimos, a gente vai responder ainda a pergunta do Adenilson. Vamos sim, vamos lá. Bom dia, estou com um peso de 110 quilos, não consigo emagrecer, mas sofro de bronquite asmática. Posso passar por esse procedimento, doutor? Isso mesmo, Adenilson. Só pelo peso a gente não consegue dizer se tem indicação ou não, tá? Mas eu acho que eu entendi a pergunta. O fato de ter bronquite asmática não lhe impede, não, de passar por uma cirurgia, caso haja indicação. Claro que existe todo um preparo especial, uma avaliação com o médico especialista que trata bronquite, eventualmente um preparo pulmonar para essa cirurgia, mas não, não impede você de ser tratado. Doutor José Alfredo Sados, que está aqui com a gente, respondendo as suas questões. Muita pergunta chegando, doutor, pelas nossas redes sociais. Nós temos um minuto, menos de um minuto. Dá tempo, será? Vamos ver se dá tempo de responder essa próxima pergunta. André Miranda. Bom dia. Desculpa, Ana. Já bebia socialmente, mas viria alcoólatra e não consigo comer carne. O que fazer? Ótima pergunta, tá? André, esse é um assunto que é bastante discutido, tá? Após a cirurgia, o paciente acabar trocando compulsões. Por exemplo, troca uma compulsão alimentar por um alcoolismo ou por um abuso, por exemplo, começa a fazer compras incontroladamente, tá? E isso se encaixa naquilo que eu falei anteriormente, do paciente que fez a cirurgia, manter o acompanhamento com a equipe que operou e, nesse caso, buscar ajuda psiquiátrica urgentemente para poder retomar o tratamento adequado. Prestação de serviço aqui no RIC Notícias Dia. Doutor, muito obrigada por tua participação. Volte sempre. Até a próxima, hein, doutor? Eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigado.